Como traduzir legenda do YouTube para português Fala pessoal, bem-vindo ao canal Silveira CX Hoje mais um vídeo tutorial para você que acompanha o nosso canal Hoje você vai aprender como traduzir um vídeo do YouTube De qualquer língua para português, tá bom? Então, acompanha o passo a passo no canal E lembrando que se você não for inscrito, já aproveita aí para se inscrever E também para ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo Bom pessoal, lembrando que não são todos os vídeos que você vai conseguir fazer essa tradução São alguns que são configurados pelo dano dos canais Para que sejam traduzidos para outras línguas E como exemplo, eu encontrei este vídeo aqui Vou soltar aqui para vocês verem, tá? Beleza pessoal, então vocês podem ver que este vídeo está em inglês, né? Aí está falando sobre uma série, né? E aí, a legenda aqui embaixo, vocês percebem de cara, né? Que está em inglês, ok? E aí eu vou mostrar para vocês como traduzir para o português aqui De uma forma bem prática através do seu computador, né? Do seu desktop Você vai clicar aqui nessa engrenagem, né? No canto inferior direito Em segredo tem aqui algumas opções, né? Tem anotações, tem velocidade da reprodução E legenda, né? Que é o CC, né? Que significa Closed Caption Que é legendas, né? Isso tem muito em TV, né? Para pessoas que têm dificuldade em ouvir Elas acabam ativando essa legenda na TV Para entender melhor o que está sendo falado, ok? Então aqui na opção legendas Vocês percebem aqui que está em inglês, né? A legenda que está sendo gerada E aí você vai clicar Em seguida aqui, ó Na primeira, segunda, terceira Na quarta opção, né? No caso a última Você vai clicar Em traduzir automaticamente Se dá um clique Em seguida, pessoal Vai abrir aqui vários idiomas, né? De A a Z, eu creio E aí você vai procurar a linguagem Que você quer No nosso caso aqui É a língua portuguesa, né? Aí você vai aqui na barra de rolagem Até encontrar aqui É... Português, tá? Aí em seguida Você vai dar um clique aí Confirmou, ok? Vocês percebem aqui abaixo Aqui já está É... A legenda portuguesa, né? Você já pode É... Ver aí o idioma que está Na sua tela Vamos ver? Bacana, né, galera? Bem fácil, né? Bem prático, bem rápido E isso serve pra pessoas Que muitas das vezes, né? Não entendem muito de inglês De repente está ouvindo aí, né? Assistindo algum vídeo Em outra língua Não apenas na língua inglesa, né? Mas em outra língua E de repente É... Quer entender um pouco mais, né? E acaba aí fazendo Essa configuração, né? Ativando a legenda para português É... Pra entender melhor, tá bom? E agora a gente vai pro nosso celular E agora a gente vai pro nosso celular Bom, pessoal Já pelo nosso celular, né? Já estamos aqui no vídeo É... Pra gente fazer também É muito fácil, né? A forma aqui É... Selecionei aqui um vídeo Né? Que tem essa opção E como vocês podem ver A legenda está em inglês, né? Vou só aqui reproduzir um pouco Pra vocês perceberem Bacana, né? Então, pessoal Em seguida É... Você vai dar um toque na tela Com o vídeo pausado É... Você vai clicar aqui nos três pontinhos, né? No canto superior direito Em seguida É... Tem a opção Denunciar É... Qualidade E legendas, né? Que é a terceira opção Aí tá aqui em... Em inglês, né? Estados Unidos Aí você dá um clique Pra abrir a legenda E aí tem aqui A primeira opção, né? Legenda desativadas É... Em inglês Dos Estados Unidos É... Em inglês Gerado automaticamente E em inglês Dos Estados Unidos Para português, né? A última opção Aí você vai dar um clique Aí nessa última opção É... Você vai transformar De inglês Para português Aí através do seu smartphone Ok? Beleza Clicou Carregou aqui embaixo Aí vocês podem Dar o play Pra ver aí Se realmente Foi traduzido Beleza galera Muito fácil Muito prático Tá bom? E espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Espero que tenha te ajudado E... Se foi realmente útil Já comente aí abaixo Tá? É... Nos comentários Falando se deu certo Se funcionou com você E... Se foi interessante Pra você esse vídeo Se foi útil Já aproveita aí Para se inscrever Em nosso canal E ativar as notificações Né? Aproveite também Pra ver nossas playlists Aí de vídeos De repente Tem algum aí Que vai te ajudar Tá? Valeu Tamo junto E a gente se vê No próximo tutorial Tchau